Woohoo Kids Opa! Chocolate todo mundo adora! Nós amamos chocolate! É doce e nos deixa felizes! Um, dois, três, quatro! Choco, choco! Choco, chocolate! Choco, chocolate! Todo mundo adora chocolate! Choco, chocolate! Choco, chocolate! Todo mundo adora chocolate! Choco, choco! Choco, choco! Choco, choco! Choco, 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 choco! Choco, 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 choco! Choco, 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 choco! Choco, 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 choco! Vamos cantar de novo Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, 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 chocolate Adoro chocolate Cremoso, é delicioso Crocante, é tão gostoso Eu sou o Johnny da Lulu Kids Que bom que você está aqui Ganso, ganso, ganso Por que está andando? Pra cima e pra baixo Que está procurando Pequenos gravetinhos Para pôr no ninho Regibre e ração Para os gansinhos Ganso, ganso, ganso Por que está andando? Pra cima e pra baixo O que está procurando? Os gansinhos vêm cantando Quá, quá, quá Comidinhas procurando Quá, quá, quá Quá, quá, quá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quá, 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 quá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, 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 quá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quá, 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 quá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, 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 quá Mexe as asinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua qua, qua qua, a patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua qua, qua qua A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua Mexe as asinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua qua, qua qua, a patota vem chegando, remexendo e dançando Qua qua qua, qua qua, o patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua qua, qua qua, a patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua Mexe as asinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho qua 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 Perto de casa tem um gato Procurando por um rato Fica no lixo a remexer Tan, 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 tan Pra encontrar o que comer Larara Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tan, 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 tan O senhor gato se casou Tan, 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 tan Agora são oito gatinhos Tan, 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 tan Querendo comer ratinhos Dança, dança O senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai O gato papai virou E bonzinho ele ficou Perto de casa tem um gato Tan, 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 tan Procurando por um rato Tan, 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 tan Fica no lixo a remexer Tan, 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 tan Pra encontrar o que comer Larara Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tan, 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 tan O senhor gato se casou Tan, 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 tan Agora são oito gatinhos Tan, 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 tan Querendo comer ratinhos Tan, 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 tan Dança, dança O senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou E bonzinho ele ficou Negra ovelha Lã você tem Sim senhor, sim senhor Lá no armazém Uma pro doutor Uma para a dama E outra pro menino Que é bonzinho E não reclama Negra ovelha Lã você tem Sim senhor, sim senhor Lá no armazém Uma pro doutor Uma para a dama E outra pro menino Que é bonzinho E não reclama Cinco macaquinhos pulando na cama Cinco macaquinhos pulando na cama Mamãe Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Cabeça Ombro Ombro Cabeça 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 P cachorro Nem um gringo Cabeça Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé O fazendeiro tinha um cão Seu nome era bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era bingo I-N-G-O 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 Seu nome era bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era bingo N-G-O 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 Seu nome era bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era bingo G-O 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 Seu nome era bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era bingo Seu nome era bingo Seu nome era bingo Esse porquinho Esse porquinho comeu rosbif Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rosbif Esse porquinho fez ui, 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 ui E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vem surgindo Mas a dona aranha Nunca está contente A dona aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vem surgindo Mas a dona aranha Nunca está contente A dona aranha A dona aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vem surgindo Mas a dona aranha Nunca está contente Olha só Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo, mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo, mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amo as montanhas, eu amo as polinas As flores do campo, nascesas margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas e a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva Bum, 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 bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três e a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva Bum, 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 bum Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro e a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha no seu carrinho bacana Descendo a montanha ela vem Em seu cabalo branco ela vem Em seu cavalo branco ela vem Em seu cavalo branco descendo a montanha Em seu cavalo branco ela vem Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo se reúne em um segundo Quando ela chega todo mundo vem pra ver Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha, descendo a montanha Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha, descendo a montanha Descendo a montanha ela vem A roda do ônibus gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip A buzina do ônibus faz pip, pip, pip Pela cidade Os passageiros do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Os passageiros do ônibus sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz uau, uau, uau Uau, uau, uau O bebê no ônibus faz uau, uau, uau Pela cidade A mamãe no ônibus faz uau, uau Uau, 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 uau A mamãe no ônibus faz uau, uau, uau Pela cidade A mamãe no ônibus diz eu te amo Eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz eu te amo Pela cidade Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota tanto ovo sem parar A galinha magricela A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha magricela Bota quatro, bota cinco, e bota seis A galinha magricela Bota sete, bota oito, bota nove A galinha magricela Bota ovo, bota banca Bota muito mais de dez Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota tanto ovo sem parar A galinha magricela Bota ovo sem parar A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha magricela Bota quatro, bota cinco, e bota seis A galinha magricela Bota sete, bota oito, bota nove A galinha magricela Bota ovo, bota banca Bota muito mais de dez Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo Canta a maninha É porque tem frio Quando o sapo Canta a maninha É porque tem frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinha ou maninha Pro seu casamento Fazendo rendinha ou maninha Pro seu casamento Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo Canta a maninha É porque tem frio Quando o sapo Canta a maninha É porque tem frio É porque tem frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinha ou maninha Pro seu casamento Fazendo rendinha ou maninha Pro seu casamento A ponte de Londres Vai cair Vai cair Vai cair A ponte de Londres Vai cair Minha senhora Construa com parro e pedra Minha senhora Minha senhora Parro e pedra Vão ruir Vão ruir Vão ruir Parro e pedra Vão ruir Minha senhora Construa com ouro e prata Construa com ouro e prata Ouro e prata Ouro e prata Construa com ouro e prata Minha senhora Ouro e prata Irão roubar Irão roubar Irão roubar Ouro e prata Irão roubar Minha senhora Minha senhora A ponte de Londres Vai cair Vai cair Vai cair A ponte de Londres Vai cair Minha senhora Quase pronto A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E a soja vem surgindo Mas a dona aranha Nunca está contente Vem aqui Ali A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E a soja vem surgindo Mas a dona aranha Nunca está contente Ele caiu de novo Tenho uma ideia Ok Só dobre isso aqui E aquilo Vai pra lá Pronto A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva E a soja vem surgindo Mas a dona aranha Nunca está contente Vamos lá Não esqueça seu capacete Você consegue Vai Você consegue Vai É, vai nessa Viva Ei, tiro, tiro Gato, violino Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiro, tiro Gato, violino Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiro, tiro Gato, violino Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Dichi, tiro, tiro Dichi, tiro, tiro Dichi, tiro, tiro Dichi, tiro, tiro O cachorro sorri É, ah, ah, ah Boo, 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 não Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Rumo à nascente Rumo à nascente Vem, vem, vem comigo, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo, vem ser meu amigo Vem! Espanta Joaninha, xô, xô, vem e faz o que eu digo Espanta Joaninha, xô, xô, vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo, vem ser meu amigo Vem, 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 vem comigo, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo, vem ser meu amigo Vem, 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 vem comigo, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo, vem ser meu amigo Tchu-tchu-á, 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 Uauá Companhia, braço estendido Companhia, braço estendido Companhia Braço estendido Punho fechado Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Atenção Sim, senhor Um, dois, três, quatro Marcha Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Tchutuá 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 Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Tchutuá 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 Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bubom para trás Tchu tchuá, tchu tchuá, tchu tchuá, uauá Tchu tchuá, tchu tchuá, tchu tchuá, uauá Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bubom para trás Pé do pinguim Tchu tchuá, tchu tchuá, tchu tchuá, uauá Tchu tchuá, tchu tchuá, tchu tchuá, uauá Tchu tchuá, tchu tchuá, uauá Tchu tchuá, tchu tchuá, tchu tchuá, uauá Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Com um para trás Com um para trás Pé do pinguim Língua pra fora Vamos bater palmas Cantar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Um, dois, três Bate palmas Um, dois, três Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Galo, dois, três Galo, camisé Sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê Só não sabe como vai fazer Galo, camisé Será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer Mamãe vai dançar pra valer Galo, camisé Mamãe achou o pé É pra você essa canção Vamos todos cantar o refrão Galo, camisé Vamos dançar até Brincar até o anoitecer Essa música é pra você Vamos enrolar Vamos enrolar Puxa, puxa Bate palma Agora desenrolar Agora desenrolar Puxa, puxa Bate palma Aponte para cima Aponte para o chão Aponte pra janela Aponte pro portão Palmas, um, dois, três Eu vou contar E a mão no joelho colocar Vamos enrolar Vamos enrolar Puxa, puxa Puxa, puxa Bate palma Agora desenrolar Agora desenrolar Puxa, puxa Bate palma Aponte para cima Aponte para o chão Aponte pra janela Aponte pro portão Palmas, um, dois, três Eu vou contar E a mão no joelho E a mão no joelho Colocar Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente E quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata os pés Se você está contente Gire o corpo Se você está contente E quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Gire o corpo Se você está contente E faça sim Se você está contente E faça sim Se você está contente E quer mostrar pra toda a gente Se você está contente E faça sim Se você está contente E mexa as pernas Se você está contente E mexa as pernas Se você está contente E quer mostrar pra toda a gente Se você está contente E mexa as pernas Se você está contente Estale os dedos Se você está contente, estalhe os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estalhe os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas A florzinha no jardim era uma só Gostava de água, gostava de sol Mas era tão sozinha e então O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou plantar outra florzinha e então Duas eu vou ter, duas eu vou ter A florzinha no jardim era uma só Gostava de água, gostava de sol Olha! A florzinha agora está tão feliz, tão feliz A mamãe plantou mais uma e agora Eu tenho três, eu tenho três Agora são três florzinhas no jardim No dia de sol eu estou tão feliz Tão feliz Tão feliz Você gosta de brincar Sim eu gosto, sim eu gosto Gostar de dar risada Sim eu gosto, sim eu gosto Você está feliz? Sim, eu estou feliz Você gosta de cair Não eu não Não eu não Você gosta de bruxas Não eu não Não eu não Você sente medo? Sim Eu sinto muito Medo Seu brinquedo quebrou Seu brinquedo quebrou Seu brinquedo quebrou Sim eu gosto, sim eu gosto Sim eu gosto, sim eu gosto Mas a mamãe não deixa Não, não deixa Não, não deixa Ela não deixa Você sente raiva Você sente raiva Não, eu não sinto Vai pedir pra ela com jeitinho Sim eu vou, sim eu vou E ela vai deixar Sim ela vai, sim ela vai Você vai ficar feliz? Sim eu vou ficar feliz Nosso mundo é cheio de lindas cores Johnny Vamos aprender juntos Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Roxo Rosa Preto Cinza e branco Que cor será? Ei! Que cor será? Que cor será? Será azul? É como o céu, como o oceano Você conhece a cor A cor é azul Que cor será? Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será o verde? É como um sapo Pulando no lago Que cor será? Que cor será? Que cor será? Amarelo A cor é laranja A cor é laranja Todas as cores O roxo Que cor é roxo Que cor é roxo Que cor será? Que cor será? Será será? Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será o rosa É como o flamingo Ou a flor O que achou? A cor é rosa A cor é rosa Que cor será? Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será o preto? Como um morcego Como um morcego Todas as cores Que o arco-íris tem Você pode Me dizer também Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Dormem os pintinhos Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Dormem os pintinhos E quando acordam Já estão com fome E pedem pra galinha Umas minhoquinhas Acorda acorda Acorda, acorda Sim, sim, sim Levanta, levanta Porquinho rosa Levanta, levanta Porquinho rosa Vem dançar com a gente Sim, sim, sim Vem dançar com a gente Sim, sim, sim Acorda, acorda Porquinho rosa Acorda, acorda Porquinho rosa Vem ler com a gente Não, não, não Vem ler com a gente Não, não, não Pula, pula, porquinho rosa Pula, pula, porquinho rosa Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá Dois patinhos foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas nem um patinho voltaram de lá Dois patinhos foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Do you, do you, do you do you do that Do you do you do your thing Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem o bebezinho em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem o mundo inteiro 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 em suas mãos Jack e Jill subiram o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que será? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Jack e Gil subiram o morro Foram buscar água Jack e Gil caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira Vou tocar essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um sininho eu ganhar Meu sininho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborinho eu ganhar Meu tamborinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Pode ser flauta, piano ou dojo Qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar Essa bela música Lalalalalalalala Lalalalalalalala Todo dia sem parar Essa bela música Vamos jogar e brincar Meu polegar eu vou usar Se meu polegar se cansar O dedo indicador O dedo indicador Te isolar Vamos jogar e brincar O dedo indicador eu vou usar Se o dedo indicador se cansar O dedo médio te isolar Vamos jogar e brincar O dedo médio eu vou usar Se o dedo médio se cansar O dedo anelar te isolar Vamos jogar e brincar O dedo anelar eu vou usar Se o dedo anelar se cansar O dedo indio se cansar Vamos jogar e brincar O dedo indio eu vou usar Se o dedo indio se cansar A palma da mão te isolar Vamos jogar e brincar A palma da mão eu vou usar Se a palma da mão se cansar Os meus punhos dizem olá Vamos jogar e brincar Os meus punhos eu vou usar E se o meu punho se cansar As minhas pernas dizem olá Vamos jogar e brincar As minhas pernas eu vou usar E se a minha perna se cansar Vou fechar os olhos e descansar E se a minha perna se cansar E se a minha perna se cansar O rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Rickory de Curry Doc Rickory de Curry Doc O rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Rickory de Curry Doc Rickory de Curry Doc Rickory de Curry Doc O rato subiu no relógio Bateu três horas Bateu três horas Ele foi embora Rickory de Curry Doc Rickory de Curry Doc O rato subiu no relógio O rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Rickory de Curry Doc Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar Dezenove, vinte, eu quero mamar Meu gatinho, meu gatinho Por onde estava? Eu fui pra Londres Ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho O que foi fazer lá? Um ratinho Eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho Estava feliz Sim, eu também Viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho Qual foi o menu? Um prato grande Cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho Onde mais foi? Para Nova York Fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho Gostou da vista A cidade tem As luzes mais lindas Dezenove, vinte, eu quero mamar O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz Vamos cantar O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi o fundo azul do mar, mar, mar Uma estrela do mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma estrela do mar, mar, mar Uma lagosta O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma lagosta no mar, mar, mar Um cavalo marinho O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um cavalo marinho no mar, mar, mar Um peixe palhaço O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um peixe palhaço no mar, mar, mar Um polvo Um polvo O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um polvo no mar, mar, mar Um bebê tubarão O marinheiro foi pro mar, 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 mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um bebê tubarão no mar, mar, mar Uma tataruga O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma tataruga no mar, mar, mar Uma raia O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma raia no mar, mar, mar Uma água viva O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma água viva no mar, mar, mar Um golfinho O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um golfinho no mar, mar, mar Um, dois, três, quatro, uma Cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Vamos cantar juntos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Vamos cantar juntos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Agora mais rápido! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Tenho lápis coloridos! Um, dois, três, quero brincar de desenho com vocês! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um dia ensolarado! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Fazer passarinhos dez por vez! Como é bom desenhar junto com vocês! Como é bom desenhar junto com vocês! Como é bom desenhar junto com vocês! Como é bom desenhar junto... Com vocês! Johnny, hora do banho! Tô indo, mamãe! Uhul! Um, dois, três... Todo mundo tudo na banheira e com bolhas! Haha! Splish, splash, splash! Splish, splash! Cadê meu amiguinho Zígalo? Ha, ha, ha! Lava as mãos! Pop, 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 olha! O cabelo! Pop, 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 olha! O rostinho! Pop, 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 olha! Enxaguamos! Lava as orelhas! Pop, 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 olha! Esfrega o braço! Pop, 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 olha! A barriguinha E enxaguamos Um, dois, três Todo mundo pula na banheira com bolhas Espliz, espliz, espliz Espliz, espliz, espliz Cadê meu bebê, tubarão azul? Ha, ha, ha Esfrega os joelhos Pó, 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 bolha E meu pé Pó, 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 bolha O umbiquinho Pó, 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 bolha E enxaguamos Um, dois, três Todo mundo pula na banheira com bolhas Vamos lá Espliz, espliz, espliz Espliz, espliz, espliz Cadê meus patinhos amarelos? Ha, ha Estou limpinho Pó, 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 bolha Estou limpinho Pó, 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 bolha Estou limpinho Pó, 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 bolha Estou limpinho Legal! Gosto de me secar Surpresa! Hora do banho outra vez Ha, 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 ha Um, dois, três Quatro Cinco Pronto, macaquinhos Todos bem Ha, ha, ha Cinco macaquinhos Pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe Johnny Hum, hum, hum Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Pronto! Hum, hum, hum Não se preocupem, macaquinhos Vocês vão ficar bem Um macaquinho pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Você conhece o confeiteiro Confeiteiro, confeiteiro Você conhece o confeiteiro Que mora na cidade Sim, eu conheço o confeiteiro Confeiteiro, confeiteiro Sim, eu conheço o confeiteiro Que mora na cidade Você conhece o policial O policial, policial Você conhece o policial Que mora na cidade Sim, eu conheço o policial O policial, o policial O policial, o policial Que mora na cidade Você conhece o carteiro O carteiro, o carteiro Você conhece o carteiro Que mora na cidade Sim, eu conheço o carteiro O carteiro, o carteiro O carteiro, o carteiro Sim, eu conheço o carteiro Que mora na cidade Você conhece o bombeiro O bombeiro, o bombeiro O bombeiro Você conhece o bombeiro Que mora na cidade Sim, eu conheço o bombeiro Sim, eu conheço o bombeiro O bombeiro, o bombeiro Sim, eu conheço o bombeiro Que mora na cidade O bombeiro, o bombeiro Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, 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 esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, 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 esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mor E faz mor E faz mor A vaca amaro A vaca amaro tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mor E faz mor A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mor E faz mor E faz mor A vaca amaro, a vaca amaro Yes! Hoje vamos fazer cupcakes Cupcakes! Preparado pra diversão? Vamos! Farinha, por favor Obrigado Agora, vou pegar com as mãos Vou despejar tudo Ups! Fiz uma grande bagunça Desculpa, mãe Tudo bem, meu amor É assim que a gente aprende Femento, por favor Hum, interessante Batedor, por favor Obrigado, obrigado É como um mixer Perfeito Açúcar, por favor Muito obrigado Bem, isso foi muito açúcar Vai ficar muito, muito gostoso Yummy! Qual o próximo? Hum, manteiga, por favor Vou misturar com as mãos Está pingando Colher, por favor Yummy! Yummy! Quer experimentar, mãe? Antes vamos terminar, Johnny Ovos, por favor Muito obrigado Creme de leite, por favor Ok, tudo pronto Agora vamos colocar na forminha de cupcake Quase esqueci Vamos fazer com chocolate Hora de colocar no forno Asse em 180 graus 15 minutos Pronto, pessoal Me dê os cupcakes Por favor, por favor Obrigado Vamos decorar Eu só quero decorar esse e aquele Todos eles Ótimo Granulados, por favor Isso é muito, muito divertido Parabéns pra você Parabéns pra mim Parabéns pra você Parabéns pra mim Posso assoprar? Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolar E um caiu Seis Eram quatro Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar É pra rolar Então todos rolar E um caiu Era um Era um Era um na cama E o pequeno Diz Tenho muito sono Papai dedo Papai dedo Papai dedo Irmão dedo Irmão dedo Onde está você Estou aqui Estou aqui Estou aqui Como vai você Irmão dedo Irmão dedo Onde está você Irmão dedo Estou aqui Estou aqui Como vai você Bebe dedo Bebe dedo Onde está você Estou aqui Estou aqui Como vai você Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Como vai você Cinco sapos na lagoa Sapeando numa boa Comeiro insetos e bichinhos Iam, iam, iam Um sapo na água Pulou Tanto gostou Que ele ficou Então só sobraram Quatro sapinhos Quatro sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Iam, iam Um sapo na água Pulou Tanto gostou Que ele ficou Então só sobraram Três sapinhos Zou, iam, iam Três sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Iam, iam Um sapo na água Pulou Tanto gostou Que ele ficou Então só sobraram Dois sapinhos Zou, iam, iam Dois sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Iam, iam Um sapo na água Pulou Tanto gostou Que ele ficou Então só sobrou Então só sobrou Um sapinho Um sapo na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Iam, iam Ele na água Pulou Tanto gostou Que ele ficou Então não sobrou Nenhum sapinho Bom dia Que bela manhã 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 Eu acordo De manhã E já pulo Da cama Lá fora Lá fora O sol Brilhando Ah que dia Bacana Bom dia Bela manhã A lua foi embora Já acordo Feliz Meu dia Começa agora Bom dia Bela manhã A lua foi embora Já acordo Feliz Meu dia Começa agora Bom dia Que bela manhã 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 Já corro Para o banheiro É hora De me lavar Com muito sabão E água E também Os dentes Escovar É refrescante E saudável É bom Estar Arrumado Hora De me alimentar Meu café Eu vou tomar Bom dia Bela manhã A lua foi embora Já acordo Já acordo Feliz Meu dia Começa agora Bom dia Bela manhã A lua foi embora Já acordo Feliz Meu dia Começa agora Bom dia Que bela Manhã Bom dia Que bela Manhã Bom dia Que bela Manhã Bom dia Bom dia Que bela Manhã Bom dia Que bela Manhã Bom dia Que bela Vai Vai, vai, vai Minha abelhinha Toda hora e todo dia Voando sobre a florzinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Sol raiando lá no céu E você fazendo mel Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Na colmeia Reunidas Trabalhando Divertidas Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Minha abelhinha A ram Sam, Sam Rambham Sam, Sam Coole, 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 coole Rambham Mãos para cima, nunca desista Cante comigo, Ham-Sam-Sam Vamos brincar sem parar Aham-Sam-Sam, aham-Sam-Sam Cule, 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 Ham-Sam-Sam Aham-Sam, aham-Sam, aham-Sam Cule, 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 Ham-Sam-Sam Aham-Sam-Sam, aham-Sam-Sam E agora, mais rápido Aham-Sam-Sam, aham-Sam-Sam Cule, 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 Ham-Sam-Sam Aham-Sam-Sam, aham-Sam Cule, 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 Ham-Sam-Sam Aham-Sam, aham-Sam Cule, 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 Ham-Sam-Sam Mãos para cima, nunca desista Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor Aham-Sam-Sam, aham-Sam Cule, 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 Ham-Sam-Sam Vamos! Mais rápido ainda! Mãos para cima! Nunca desistar! Vamos cantar a todo vapor! Seja o mais rápido cantor! Lá na Bahia tem melancias e outras coisas bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um cavalo no sofá sentado? Lá na Bahia! Lá na Bahia tem melancias e outras coisas bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu uma vaca querendo ser pata? Lá na Bahia! Lá na Bahia tem melancias e outras coisas bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um gato de banano mato? Lá na Bahia! Lá na Bahia tem melancias e outras coisas bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um macaco dançando no carro? Lá na Bahia! Lá na Bahia tem melancias e outras coisas bem esquisitas Mão esquerda para dentro, mão direita para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilu! Vamos Lúbila! Vamos Lúbilu! Para o sábado animar! Mão esquerda para dentro, mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilu! Vamos Lúbilu! Vamos Lúbilu! Para o sábado animar! Pé direito para dentro, mão direita para fora Pé direito para dentro, mão direita para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilu! Vamos Lúbilu! Vamos Lúbilu! Vamos Lúbilu! Para o sábado animar! Pé esquerdo para dentro, mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Agora você mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilu! Vamos Lúbilu! Vamos Lúbilu! Vamos Lúbilu! Vamos Lúbilu! Para o sábado animar! Corpo para dentro, corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Seu Mc Donald tinha um sítio ia 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 E nesse sítio tinha um porco ia 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 E nesse sítio tinha uma vaca ia 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 Era Moomu pra cá, Moomu pra cá, Moomu pra todo lado Moomu era Oinkoi pra cá, Oinkoi pra lá, Oinkoi coque pra todo lado Oinkoi que seu Mc Donald tinha um sítio ia 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 Seu Mc Donald tinha um sítio ia 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 E nesse sítio tinha um pato ia 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 Era Qua Qua Pra cá, Qua Qua pra lá Qua 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 Pra todo lado Qua Quo era Moomu pra cá, Moomu pra lá, Moomu mu Pra todo lado, Moomu era Oinkoi pra cá, Oinkoi pra lá, Oinkoi coque pra todo lado Oinkoi que seu Mc Donald tinha um sítio ia 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 Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Sapateiro, sapateiro Duas e meia vai demorar Conserte até as oito e meia Que outra moeda vou te dar Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Eu vou te dar Esclavo xijó jogavam caxanga Tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavo xijó jogavam caxanga Tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavos, xixó, jogavam caxanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavos, xixó, jogavam caxanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee Dudu, vamos lá Yankee Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Foi uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee Dudu, vamos lá Yankee Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu, vamos lá Yankee Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar O, 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 o Zingalu, zingalu Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama zingalu Zingalu, zingalu Zingalu, zingalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 uh Zingalu, zingalu Uh, 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 uh Zingalu, zingalu Um passo para frente Um passo para o lado Mexa as mãos por de uma vez Yeah! Uh, 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 uh Zingalu, zingalu Uh, 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 uh Dê uma voltinha e uma requebrada Cola a cabeça como um macaco Uh, 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 uh Zingalu, zingalu Uh, 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 uh Uh, 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 zígelu, zígelu Uh, 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 zígelu, zígelu Suba, soma, sem lhespaça, careta Emite um astronauta no espaço Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 zígelu, zígelu Na ponta dos pés, como uma girafa Pule como um sapo, tem risada Uh, 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 zígelu Uh, 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 zígelu Uh, 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 zígelu, zígelu Fazendeiro no sítio, todo mundo levou Fazendeiro no sítio, ia, 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 ô A esposa no sítio, fazendeiro levou A esposa no sítio, ia, 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 ô O bebê no sítio, a esposa levou O bebê no sítio, ia, 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 ô A babá no sítio, o bebê levou A babá no sítio, ia, 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 ô A vaquinha no sítio, a babá levou A vaquinha no sítio, ia, 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 ô O cachorro no sítio, a vaquinha levou O cachorro no sítio, ia, 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 ô O gato no sítio, o cachorro levou O gato no sítio, ia, 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 ô O rato no sítio, o gato levou O rato no sítio, ia, 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 ô O queijo no sítio, o rato levou O queijo no sítio, ia, 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 ô Mas sozinho o queijo ficou O queijo ficou sozinho, ia, ia, ô O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nei, nei, nei O que você vê? Vejo uma ovelha Pe, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Oi, 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 oi O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Qua, 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 qua Qua, qua, qua O que você vê? Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz A gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos Quanto mais amigos a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente vai ficar Muito mais feliz a gente vai ficar Tem Alex e a Maria O Bingo e o Johnny Tem mais alegria quando a gente se reúne Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino e levou meu coração Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio uma menina e levou meu coração E levou meu coração Esqueci E levou meu coração Ahahahah Facado, pão, chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão, prato fundo, prato raso, grafinho, facado, pão Chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão Tchu, tchu Sou uma taça, uma chaleira, uma colher, um colherão Um prato fundo, um prato raso, sou um garfinho, facado, pão Sou um saleiro, açucareiro, uma batedeira, panela de pressão Tchu, tchu Taça, chaleira, colher, colherão, prato fundo, prato raso, grafinho, facado, pão Chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão, prato fundo, prato raso, grafinho, facado, pão Chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão Tchu, tchu Sou uma taça, uma chaleira, uma colher, um colherão Um prato fundo, um prato fundo, um prato raso, sou um garfinho, facado, pão Sou um saleiro, açucareiro, uma batedeira, panela de pressão Sou uma taça, uma chaleira, uma colher, um colherão Um prato fundo, um prato raso, sou um garfinho, facado, pão Sou um saleiro, açucareiro, uma batedeira, panela de pressão Tchu, tchu